Aê caralho, vamos girar a porra Tu que pariu, vou cair Tô bem, é o seguinte, tem uns avisos aqui muito loucos pra dar pra você Então se prepara o coraçãozinho aí, vou até colocar no tripé, vem cá É o seguinte parceiro, tá tremendo tudo aí, eu sei Pera aí que tá subindo, subindo, aí beleza Então é o seguinte, pera aí Aí beleza Seguinte, papo reto, último vídeo, o Coisas de Preguiçosos Teve um feedback muito bom, a galera curtiu, recebi novos inscritos Todo mundo curtiu aquela porra por algum motivo Porque sinceramente eu não ri nada com aquele vídeo, só achei interessante fazer Tanto que meus vídeos não é pra ter graça, não é pra ser tipo um Júlio Cossielo da vida É só pra, sei lá, se identificar com o vídeo A maioria do povo fala que se identifica com algumas merdas que eu falo e isso é legal Mas enfim, eu fiz aquele vídeo, aí eu recebi um comentário falando Podia voltar com o Ask Challenge, né? Pra você que não sabe, Ask Challenge é uma série que eu tinha no canal que era de desafios É tipo Pergunte ao Japa, só que versão Stacks, versão Touka E foi basicamente o quadro que fez eu crescer aqui nessa porra de site E eu estou pensando em voltar Então comenta aí o que você acha, se você acha que eu devo voltar Comenta aí desafios básicos também, tá ligado? Coisa pra fazer em casa e coisa simples pra fazer na rua Porque vai ser só um vídeo de desafio por semana Então eu quero fazer um bagulho bem básico de começo Só pra ver como que a galera vai reagir E deixa o like aí, porque quando esse vídeo aqui bater vai 110 likes Eu faço vídeo de desafios E eu também quero saber se vocês querem mais vídeo de jogos Porque vídeo de jogo dá muito trabalho pra você pesquisar tudo Você pega todas as imagens que você vai usar pra ilustrar Você pega a porra toda pra não ter um bom feedback Então comenta aí se vocês querem mais vídeos de jogos Porque eu vou trazer menos vídeos durante a semana Só que eu vou trabalhar bem mais neles Então comenta aí o que você acha Comenta aí os desafios Deixa o like aí pra chegar em 110 likes mais rápido E ó, o canal tá crescendo de novo, mano Nesses últimos 3 dias eu ganhei quase 100 inscritos Foi quase, não foi 100 redondo Foi 83 por aí E foi bem da hora E eu tô com a câmera no tripé aqui Dá pra ver que tá tremendo tudo, né? Enfim, vídeo rápido aqui Vai ter menos vídeos durante a semana Só que vão ser vídeos um pouco maiores Assim eu espero E bem mais trabalhados Pra você que pede pra ver meu setup E aí está, de novo Setup bonito, mano Eita caralho E agora eu vou editar essa porra aqui Porque, né, eu já quero o pai E eu vou jurar meu CSzinho, parceiro Eu tô muito viciado em CS O competitivo do CS é muito da hora, mano E isso entra na descrição do vídeo Pra você que quer me adicionar lá, beleza? E é isso aí Deixa o like, se inscreve E comenta aí se vocês querem de volta O ESC Challenge E deixa os desafios aí que eu pedi E é isso aí, parceiro Tchau!